Oi Tânia, como é bom a gente fugir da rotina, né? Esse pessoal local, local, olha aqui, né? Acha que as férias são ruins. Com certeza as férias são ruins para quem não quer, ou para quem quer pensar, né? E quando a gente se desliga de alguma coisa, pode relaxar, descansar, fazer uma autocrítica, pensar no ano que passou. As férias são tremendamente importantes. Como durante o ano, os feriadões, que o pessoal diz que dá prejuízo ao comércio, mas dá um grande lucro no turismo, as pessoas têm um tempo para pensar. Num país como o Brasil, que ainda não amadureceu, que vive perdendo oportunidades, a gente tem que repensar. O Brasil tem que ser reinventado. A Lava Jato mostrou o porquê. E outras grandes operações da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Estadual, A gente tem visto uma mediocridade incrível, corrupção, lenência, omissão. Então os brasileiros têm que pensar. Porque é óbvio que tudo isso, quando a gente não pensa, gera desemprego, gera miséria, gera pobreza. Mas o Brasil é muito pródigo, não é, Tânia? Aqui quem quer trabalhar não tem problema, não? Nós estamos aqui em Alagoas, que terra maravilhosa, gente. Estou encantada. E os brasileiros acho que não conhecem isso aqui. Não, eu até vou discordar de você. Eles conhecem. Só que como o Brasil é tão pródigo de terras lindas, mares lindos, rios navegáveis, então a gente tem que dividir, separar um pouco, um pouco para cada lado. Porque realmente nosso Brasil é maravilhoso. Eu acho que eles conhecem de maneira errada, né? Talvez por causa da imagem que certos políticos criaram do Alagoas ou das Alagoas, o pessoal acaba não conhecendo direito ou não querendo vir aqui. Isso aqui é bonito demais, é bom. Os brasileiros têm que conhecer isso aqui. É uma opção de turismo, de lazer, de descanso. E vindo aqui, nós vamos misturar culturas, vamos conversar, vamos trocar ideias. E com certeza o povo daqui vai lucrar de diversas maneiras com o turismo para cá. vamos ao lado. Obrigada! 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 Obrigado.